Primeira marcha Gorro, quem tá com gorro é os recrutas desse ano incorporados, todos São os primeiros passos Mais uma bateria Quem tá de boina são os profissionais E depois ali atrás de gorro são os recrutas Estão pegando jeito ainda, é normal isso A evolução vai ser constante Tudo que tiver de erro será corrigido durante o ano Eles estarão sendo formados, ninguém quer Já recebeu o soldado pronto, aqui é a formação do soldado Irão ser formados E agora mais um grupo aqui agora O importante é a vontade, né? Agora, nesse começo É isso aí A gente vai acompanhar a evolução dessa garotada durante a formação agora Mas o primeiro passo foi dado Os familiares estão todos ali orgulhosos dos seus filhos Olha a quantidade Todo mundo registrando aqui, fazendo questão de registrar Vamos falar aqui com a mãe Deixa eu falar com a mãe agora aqui Viu ele passar e o filho? Viu o filho passar? Passou no pé certo? Passou no pé certo? Ali no bumbo, no pé direito? Mas assim, eles chegam assim mesmo É uma evolução O ano inteiro Eles serão formados É natural E eu acho bacana Quando eles chegam assim meio bisonho Como a gente fala Que é pra mostrar a evolução A gente tem ninguém que é preparado aqui Não é? Preparado no final No final a senhora vai dizer se ele melhorou ou não Com certeza O soldado a gente forma aqui Depois ele volta lá pra sua casa Um cidadão melhor, não é? Sim, verdade É isso aí E você, combatente? Oi, tudo bem? Só vendo aí, você é o próximo da fila, hein meu? É o próximo Valeu, um abraço Tchau Tchau